E aí pessoal do canal, lembra dessa viola aqui, do vídeo da viola que eu fiz o concerto dela? Fiz a colagem do cavalete e prometi pra vocês que eu ia mostrar como que eu fiz a colagem do cavalete. O material que eu usei e o gig que eu usei pra fazer a colagem. Só que como foi dito antes, tava num celular antigo que eu tentei arrumar pra pegar as fotos e os vídeos. Infelizmente eu não consegui. Então, o que eu vou fazer agora nesse segundo vídeo? Vou mostrar como que eu fiz a limpeza, polimento de escala e dos trastes desta viola. Eu não vou colocar cordas porque não é um instrumento que eu toco, né? Meu negócio é guitarra. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que ela ficou. Ela tá aqui no... vai ficar aqui, eu não vou vender. E fiz o polimento de trastes, fiz a hidratação de escala, fiz uma limpeza geral. E como já estava colado aqui o capotraste, infelizmente eu não vou poder mostrar pra vocês como que eu fiz a colagem. Então nesse segundo vídeo eu vou mostrar só pra vocês como é que ficou a diferença da escala... do jeito que estava, a escala e os trastes e como estão agora. Bora mostrar pra vocês aí. Se você gosta de viola, de instrumentos musicais, de luteiria, de música no geral, aperte o sino pra receber notificações de novos vídeos que entrar no ar. Se inscreva no canal, em primeiro lugar. E curta e comentem esse vídeo. Abraço a todos! 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 Olha aí pessoal, escala hidratada, polida, trastes polidos, dá pra ver a diferença, né? Tá brilhando os trastes, o headstock também limpo, dá rosine, totalmente diferente o instrumento, de como era e como ficou. Se você quiser trazer o seu instrumento aqui pra mim, vou deixar o e-mail, o contato pra vocês, vocês entrem em contato aqui pra mim na região, quem morar aqui perto, que eu faço esse serviço. Detalhe que trastes polidos, né? E a escala tudo limpa, você consegue tocar de uma forma melhor, porque desliza melhor a corda nos trastes, né? E aí Legenda por Sônia Ruberti